Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Só aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no cão Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Só aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no cão O que quer se mexer você vai ver Oi novinha não me quer, só porque eu vim da roça Meu time's goteder 6-2-3-3-3-2-4-5-5-5-5-6-7-8-6-7-8-6-8-6-8-6-9-8-6-8-7-7-8-5-7-8-0-6-7-8- có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có Obrigado.